Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8 horas e 29 minutos. E quase quatro décadas após o lançamento da primeira aliança dos povos das florestas pelo ativista ambiental Chico Mendes, extrativistas ribeirinhos, quilombolas e indígenas se reuniram nesta semana de janeiro de 2020 para defender o território amazônico. A reportagem é de Juliana Almeida. Durante o primeiro encontro nacional dos seringueiros em outubro de 1985, se deu a primeira proposta da criação da União dos Povos da Floresta, onde extrativistas ribeirinhos, quilombolas e indígenas se reuniram para defender territórios indígenas e extrativistas de madeireiros e grileiros. À frente da organização estava o ambientalista Chico Mendes, que não chegou a ver nenhum dos territórios conquistados antes de sua morte em 1988. Para Júlio Barbosa, presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros, que esteve presente na primeira reunião e também presente na reunião de 2020, apesar das conquistas de reservas extrativistas e demarcação de territórios, a retomada da aliança se faz necessária pela ameaça do governo Bolsonaro. Então, a luta de 40 anos atrás era pelo reconhecimento do território e a nossa luta agora, e esse é o sentido da constituição ou da retomada da aliança dos povos da floresta, nesse momento, que é para a gente fazer com que o nosso legado seja preservado. Nós temos um grande legado. A quantidade de unidades de conservação hoje, que são reconhecidas e demarcadas, é muito grande. A quantidade de terras indígenas reconhecidas e demarcadas é muito grande. Então, isso é uma conquista de muita luta dos povos da floresta. Nós não podemos deixar que essa conquista seja destruída por um governo que não tem compromisso com as populações tradicionais, incluindo quilombolas, incluindo os estativistas, ribeirinhos e as populações indígenas. Em um documento oficial do Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, a aliança reafirma o comprometimento com a população indígena do país, e não só com a região norte, como diz o presidente da CNS. Mas também estamos deixando muito claro que lá em 89, quando nós declaramos a Carta da Aliança dos Povos da Floresta, nós declaramos e nós estávamos apenas olhando para a questão da Amazônia e dos povos da Amazônia. Agora não. Com esse documento que tiramos do Encontro dos Xingu, nós ampliamos, porque os outros biomas também estão ameaçados tanto quanto o bioma Amazônia. Então, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, nós incluímos todos dentro da busca da construção da aliança dos povos em toda essa região do território nacional. Então, esse é o primeiro momento que a Carta deixa muito claro essa questão. A segunda questão é de que nós temos que ter uma agenda, uma agenda comum. A nossa agenda comum é a agenda comum e defesa dos territórios, dos povos indígenas e das populações tradicionais. Segundo Angela Mendes, filha do ativista ambiental Chico Mendes e coordenadora do Comitê Chico Mendes, a aliança dos povos da floresta é parte da resistência pela existência desses povos. Então, a importância da aliança está justamente por conta de que, tanto hoje como há mais de 30 anos atrás, as ameaças se dão, além de em todos os outros campos, mas principalmente na questão dos territórios. Então, 30 anos depois de tantos territórios conquistados, de tanto sangue derramado, nós chegamos no momento em que a gente não está conseguindo avançar para conquistar, para criar, homologar novos territórios. Mas a gente precisa agora, pelo menos, garantir aquilo que a gente conquistou até aqui. Então, a aliança é pautada, é unificada, quando se trata a defesa dos territórios extrativistas, indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Essa é a aliança, é a defesa dos territórios. Ângela comenta que a luta da aliança ultrapassou a pauta de sua primeira reunião contra madeireiros e grilheiros e passou também a ser contra o governo. Ela começou há mais de 30 anos, né? Durou ali um período até 92 e foi importante para avançar na conquista dos territórios. E aí você vem, ao longo desse tempo, achando que não seria mais necessária essa estratégia, porque a gente já, cada um já estava conquistando os seus territórios. De repente, a gente se vê num cenário político em que a retomada é mais do que necessária. Ela é histórica, porque ela também é atual, porque ela conta ainda com lideranças da primeira aliança, como o Júlio, né? É histórico sob todos os pontos de vista, porque a gente precisa retomar, mas retomar agora com novas estratégias, porque, diferente daquele período, a gente hoje tem como, não diria como inimigo, mas como adversários, não só fazendeiros, madeireiros, donos de garipo, donos de mineradoras, mas o governo também. Para Mário Nicásio, indígena do povo Uapixama do estado de Roraima e vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, a retomada da aliança vai além da demarcação territorial e engloba a garantir que os povos indígenas também tenham seus direitos assegurados. Um dos pontos bastante discutidos lá foi a defesa dos direitos dos povos indígenas, no contexto do território, né? Do território, dos recursos naturais, da economia indígena, que tem relação com a sustentabilidade e além de defender as políticas conquistadas durante esses 30 anos da Constituição, mais de 30 anos da Constituição, na área de saúde, educação, atividades sociais, né? Que estão em risco de ser extinto nesse governo atual, que entrou ano passado. Então, a bandeira de luta ainda é muito forte com relação à demarcação das terras indígenas, que hoje também está arriscado de ser extinto devido à forma muito incorreta da FUNAI hoje sendo orientada no governo atual do Brasil. De acordo com o líder Wapchama, a vida dos povos indígenas vem sofrendo forte ameaça de vida no atual cenário político e que a aliança vem para assegurar que a vida dos povos seja preservada. Então, na Amazônia em si existe um índice muito alto de assassinato de liderança indígena. Isso é preocupante para nós indígenas, isso traz um alerta vermelho com relação à nossa vida, que estamos defendendo os territórios que tem ainda no Brasil com relação aos territórios indígenas. Mas é preocupante por defender o nosso território, porque a luta dos povos indígenas não é luta só para os indígenas, é uma luta para todos, né? Tanto toda a sociedade brasileira e do mundo. E vamos trabalhar sempre em busca da paz, em violência, para defender os direitos de todos, né? E a gente conta muito com o apoio da sociedade, aquele que realmente defende a vida, né? Defende os direitos mesmo, o coletivo, social. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual. Você sintoniza Rádio Brasil Atual. 102,7 Noroeste Paulista, 93,3 Litoral Paulista, 98,9 São Paulo. Rádio Brasil Atual.